Hoje o Papo Reto recebe a advogada Luciane Dornelles, especializada em Direito Trabalhista, justamente para falar aí desta data importante, Dia Internacional da Mulher, mas também para falar do papel da mulher no mercado do trabalho. Primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço pelo convite para falar sobre as relações do trabalho, ainda mais nesse cenário feminino que a gente vem vivendo. Pois é, vamos já abrir o nosso bate-papo já falando dessa desigualdade. O cenário atual, 2024, para tempos anteriores, como é que está? Olha, eu vejo que vem modificando muito. Antigamente as mulheres eram mais do lar e hoje elas vêm se qualificando. Tem algumas, uma nova geração que vem se profinalizando, fazendo faculdade, colocando a profissão mesmo em primeiro lugar. E tem aquelas que não houve em momento oportuno para se qualificar, mas que hoje quer ajudar na renda familiar e vai para situações mais artesanais, como manicure, confeitaria. Então elas estão se qualificando para ajudar na renda familiar. Ou seja, os desafios ainda é muito grande. Muito grande. Não é mesmo? Sim. E quando a gente fala desses desafios em mercado de trabalho, muitas dificuldades que são especificamente das mulheres, atingem muito fortemente elas. Quais são? Então, na hora da contratação, muitas empresas ainda preferem o gênero masculino do que o feminino. A gente sabe que as mulheres são amparadas pela legislação em muitas situações, principalmente na gestação. Então a empresa vê na contratação feminina um custo a mais. Quando se contrata a mulher, ela tem direito a várias situações, como a estabilidade no emprego e como também ao afastamento no auxílio maternidade. Ela também, quando ela está gestante, ela não pode trabalhar em lugares insalubres e também existe um limite de peso físico que ela pode suportar. Então existem várias situações em que o empregador, ele precisa ter essa situação. Ele não pode colocar a funcionária, expor ela nessa situação. Mas a gente vê também que o mercado de trabalho muda, principalmente aqui na nossa região. Eu tenho percebido quantidade de motoristas, de caminhões tri-trem, bitrem, hoje sendo ocupados por mulheres. Exatamente. Por que o cenário vem mudando? Antigamente, se dava como importante a quantidade de tempo. A gente sabe que a mulher, às vezes, ela não consegue estar à disposição 100% do tempo por outras obrigações. Mas hoje estão se priorizando a qualidade e não a quantidade. Então a mulher, ela está se profissionalizando, está colocando à disposição no mercado de trabalho, fazendo um bom trabalho. Então hoje não se vê mais tanto, claro, existem as exceções, mas, via de regra, hoje as empresas estão mais abertas a profissões que eram mais tradicionais, dizemos assim. E claro que essas empresas visam justamente essa qualidade. Agora, Luciane, mecanismos, quais são os mecanismos que essas mulheres estão sendo preteridas? O que está sendo vindo isso e o que ela pode fazer? Então, quando a mulher está dentro de uma empresa, uma organização aqui como a gente tem, em grandes polos industriais, quando ela está dentro e está sofrendo alguma, sendo prejudicada em alguma situação, hoje existem alguns mecanismos, tanto dentro das empresas quanto fora das empresas. Por exemplo, dentro das empresas a gente tem um canal de denúncia, que ela pode denunciar qualquer abuso, assédio moral, enfim, que ela está sofrendo dentro das organizações. E caso não se resolva, ela pode acionar o judiciário. Ok. No cenário aqui de Três Lagos, uma cidade de um polo industrial, quais os principais problemas verificados em relação às mulheres aqui nesse mercado de trabalho? Então, desde 2011 para cá, as mulheres vêm se qualificando. Então, elas se prepararam para o mercado de trabalho, elas querem entrar nessas empresas. Então, hoje eu vejo que o problema não está mais na admissão, e sim quando elas adentram a empresa. Quando a gente fala assim, por exemplo, existem alojamentos que são, não tem um diferencial para o gênero masculino e feminino, então, muitas das vezes coloca-se no mesmo igualitário, existe também a situação do que é grande, é o assédio moral sofrido dentro das empresas, não só vertical, né, da alta gestão, poderes hierárquicos, como vertical também, que são os próprios funcionários entre si, com fofocas, picuinhas, de coisas sensíveis na mulher, que faz com que ela adoeça psicologicamente. E nesse cenário, nesse cenário, nesse ponto-chave, como fazer para mudar esse cenário? Olha, hoje em dia já vem mudando muito, né, tanto na contratação, como eu já te falei, quanto nas empresas. Hoje, por conta do judiciário, as mulheres estão procurando mais os seus direitos, estudando mais sobre o que pode e o que não pode dentro da empresa. Elas estão procurando o judiciário, e isso faz com que as empresas tomem mais cuidado, né. A partir do momento que ela é lesionada financeiramente, ela começa a ter um olhar para essa situação. Então, hoje existe, sim, a mudança, desde que a mulher saiba dos seus direitos, né, procure saber e tome as medidas cabíveis. A mulher, por ela ser mais sensível, do lado emocional, ela ter essa sensibilidade, não de ser frágil, porque muita gente confunde a sensibilidade com fragilidade, e é totalmente o oposto. Como nós dissemos aqui no início do programa, a minha coordenadora de jornalismo é uma mulher, a minha diretora de jornalismo é uma mulher, e é claro que elas têm uma sensibilidade de ver o cenário, né, no horizonte diferente do homem. E nessa sensibilidade, as empresas também aprendem mais de mudar, como você falou, do alojamento, né. Hoje nós temos grandes florestas, são duas indústrias gigantescas, e aí esse alojamento se torna um custo ou ela se torna, não, vamos mudar porque vai trazer mais qualidade? Depende, isso vai depender qual é a missão, visão e os valores da empresa, né. Se a empresa verificar que, não, eu viso produção, não me importa se é homem, se é mulher, vou colocar todo mundo junto, não vou adequar, ela vai sofrer, isso, penalidades. Agora, se a empresa começa a ter esse olhar mais sensível, né, onde ele fala assim, poxa, vou diminuir os meus custos judiciários, vou adequar, vou trazer um ambiente mais saudável, e a produtividade aumenta com isso, pode ser muito, assim, relevante para as empresas. Agora, o Cianê é notório que a produtividade praticamente dobra. Exatamente. Quando se tem inserido neste mercado, neste mundo aí, em todas as categorias de uma empresa, de todas as fases de uma organização, mulheres, não é mesmo? Exatamente. Não é puxando minha sardinha, mas exatamente isso. Que é de fato, é fato, não tem que discutir. Bom, nós falamos aqui o que precisa mudar, muitas coisas ainda precisam mudar, mas do cenário, de tudo, da data, do dia 8 de março até 8 de março de 2024, grandes conquistas, né? Há em vista que eu estou conversando aqui com uma advogada especializada no direito de trabalho, e isso que não acontecia há muito tempo, eu não tinha. Exatamente. A minha profissão é altamente, né, é masculina. Então, hoje as mulheres realmente estão conquistando muito esse espaço, principalmente na minha profissão. Muito bem. Eu conversei aqui com a advogada Luciane Dornelis, ela que era especializada no direito trabalhista. A gente poderia ficar aqui falando, 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 mas a gente não quer falar, a gente quer ação. Principalmente, cada vez mais, as mulheres inseridas neste mundo do trabalho. Tá certo?